Opa, beleza? Como prometido, hoje nós vamos mostrar a comparação de como o frenesi se sai com o aparar e sem o aparar. Bem legal esse lance de recuperar o SP enquanto você estiver frenado, porque aí você derrotando 20 monstros, você já pode renovar. No meu caso ali, eu sempre preciso derrotar um pouco mais, o personagem se sai melhor com a dedicação ligada. E hoje nós vamos ver aqui, dois replays diferentes, o personagem fazendo isso. Você não precisa focar em 20 inimigos, porque quando o seu HP atinge um nível menor, assim, eu acredito que seja 100, aí você já consegue voltar a usar skills, só que a sua recuperação natural ela não ativa. Mas às vezes é um jeito, né, porque você faz de conta que derrotou os 20 que você precisava. Aí você liga a dedicação, derrota mais 6, e já consegue na próxima frenada sair com dedicação, o que vai fazer aqui, pelo menos no nosso caso, faz toda a diferença. E realmente com o aparar, tipo, não tem nem como comparar, assim. Você sobrevive bem mais ali na captura, vocês podem ver. Quando nós não usamos, nosso HP desceu bem rápido, mesmo ativando as recuperações, seja por cabal ou beijo do vampiro. Mas quando a gente deu o aparar, eu até achei que ia dar ruim ali, né, porque entrou uma lâminas destruidoras. Mas você percebe que mesmo tomando esse dano alto, o boneco ele durou bem mais, porque ele conseguiu evitar mais ataques. E com frenesi você mata bem rápido as coisas. Bom, vou indo nessa, fique com o vídeo. Dê um ok se você gostou, deslike se não gostou. Até mais! Dê um ok se você gostou, deslike se você gostou. Dê um ok 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 se você gostou.